Só como duas vezes no dia, como menos que muita gente e continue engordando. Por quê? Quero te ajudar com esse vídeo. Eu sou a Cíntia, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a emagrecerem e darem adeus ao efeito sanfona. Chega, né, da síndrome emagrece e engorda, emagrece e engorda. Quero trabalhar, aplicar em você ciência forte, comida de verdade, nutrição eficiente. Mas também quero que você olhe para a questão comportamental. O fator comportamental, muitas pessoas não percebem o quanto que isso ajuda nos resultados, certo? Então, não só te ensinar nutrição, quero que você também entenda que nós comemos por impulsos, por ansiedade, por desconexão, né, por emoções. A gente acha que somos seres racionais, né? E sim, a razão, ela foi um fator determinante para a gente evoluir, né, e tá onde tá hoje, né, na atualidade. Só que, na verdade, as emoções, as emoções definem muito mais, né, os nossos resultados. E o que a gente tem, né, por exemplo, de resultado na alimentação, na dieta, no corpo, na saúde. Por que eu tô querendo te falar sobre isso? O que que acontece? Eu vejo que tem pessoas, sim, que comem pouco, né, durante a semana. Só que, final de semana, fim de ano, viagem, ou até por problemas, sabe? A pessoa, ela tá com um problema, brigou com o marido, o cartão de crédito estourou, o pneu do carro furou. Problemas, problemas. E acaba que desconta muito em um momento pontual. Então, pode ser também que tenha essa questão comportamental envolvida, tá? Então, eu quero te ensinar, te ajudar a emagrecer, te formar acessível, barata, prática, descomplicada. Uma alimentação saborosa, que não vai te deixar passar fome. E comida social também, né? Então, assim, se você come menos que muita gente, come duas vezes ao dia e tá engordando, o que que será que pode estar acontecendo? Então, primeiro, você pode estar pensando somente em calorias. Somente em comer pouco, comer poucas calorias. Só que, dependendo do que a gente come, isso vai ter um efeito diferente no nosso corpo. Comer 200 calorias de batatinha é diferente de 200 calorias de ovo, de bisteca, de bife. Então, assim, será que você tá comendo comida de verdade? Ou você ainda tá naquela questão convencional? Diet, light, zero açúcar, zero lactose, zero glúten. Mas ainda nesses produtos fit industrializados, bolachinha de arroz, macarrão sem glúten e tudo mais. Porque, assim, mesmo que não tenha glúten, mesmo que não tenha lactose ou até zero açúcar, não significa que tá sem açúcar. Talvez não tenha açúcar adicionado na forma refinada, mas maltodextrina, amido, tem outros tipos de carboidratos que viram açúcar no corpo. Então, será que você tá comendo comida de verdade? Será que você tem ideia sobre comer o certo? Ou você ainda tem que aprender sobre comer comida de verdade, se alimentar melhor? Porque, realmente, o que que acontece? Quando você come de três em três horas, ou até duas vezes no dia, mas come errado, o que que acontece? Digamos que eu vou comer uma pratada de macarronada, tá? Macarronada é amido. Macarrão, a sua composição principal é carboidrato. O amido é glicose, desmoldada com glicose, desmoldada com glicose. Então, assim, esse macarrão integral ou não, tomar cuidado, hein, com esses integrais da vida. Porque dentro do corpo vai virar açúcar do mesmo jeito. Então, vai ser digerido no seu bloco mais simples, né? Vai ser quebradinho, vai ser digerido e vai elevar o seu açúcar no sangue. Elevou o açúcar no sangue, o que que acontece? Dá prazer no cérebro, né? Mas esse açúcar no sangue é tóxico. Ele precisa ser muito bem regulado, o açúcar no sangue. Por isso que o pâncreas libera o hormônio insulina. E a insulina é um hormônio que tem muitas funções e ela vai organizar esse açúcar no sangue. Então, assim, a primeira função da insulina é tirar esse açúcar no sangue e colocá-la dentro da célula, sabe? Só que aí você tá comendo pouca caloria, tá chegando pouca energia na célula. Com a insulina alta, você tá favorecendo a entrada de energia na célula. Mas com a insulina alta, você não consegue queimar gordura. Você não tem lipólise. Você não consegue acessar a reserva que tá dentro do corpo. E aí, o que que acontece também? Nesse cenário de comer pouca caloria, mas o que comer, principalmente, ser carboidrato, você, de alguma forma, mostra pro seu corpo, ó, a energia que ela tá consumindo é essa. Eu sei que você tem uma necessidade basal, que é a tal da taxa metabólica basal, né? Eu sei que você precisa de mais ou menos 1.200 calorias pra se manter viva. Coração bater, temperatura do corpo, respiração acontecer, os órgãos funcionando, mas só tá entrando 800 calorias. É uma proposta, uma alimentação, uma dieta restrita em calorias, mas sem se preocupar com a composição dessas calorias. Quais nutrientes que você tá consumindo, entendeu? E aí, numa situação dessa, o que que acontece? O corpo, ele fica preocupado, eu preciso de 1.200, só tá entrando 800 calorias. E a insulina tá alta, eu tô impedindo a queima de gordura. Então, dessa forma, a gente tem até perda de massa muscular mais acentuada, porque é uma forma de encontrar energia no luxo, nos tecidos ativos. Ou o nosso corpo também percebe que tá entrando pouco, pouco dinheiro, pouco combustível, pouca energia. E aí, a mesma situação de perder o emprego. Se eu sou pega desprevenida e perdi o emprego, não vai entrar salário, cara, eu vou dar uma economizada. Vou, de repente, cortar algumas coisas que são supérfluos, né? Tipo, sei lá, assinatura de algumas coisas. Vou começar a fazer uma limpa e deixar só aquilo que é basal, aquilo que é essencial, realmente, só pra manter minha sobrevivência. Então, pode ser também que, dependendo do que você come, você tá prejudicando, sim, o seu metabolismo, muito além do esperado, certo? Agora, entendendo sobre o que você come é muito mais importante do que o quanto você come, você comendo adequadamente, você vai entender a estabilizar melhor o seu açúcar no sangue. Estabilizando melhor o seu açúcar no sangue, você vai deixar a insulina mais baixa e, com isso, você consegue cessar a poupança. O seu corpo, ele não fica preocupado, porque você não precisa de 1.200 calorias na boca, pelo menos. Tem várias calorias estocadas dentro do corpo. Então, talvez, na forma como você tá emagrecendo, buscando emagrecimento e ainda comendo tomada integral, bolacha integral, barrinha de cereal, sabe? Granola, fugindo da gordura. Então, eu quero que você se atente a isso de verdade, que o que você come é muito importante, certo? Então, acredito que esse é o primeiro ponto. E, segundo, né, baixar a insulina torna possível usar a gordura como fonte de energia. Por quê? Na nossa célula, a gente tem dois combustíveis, né? Glicose e gordura. Se tem glicose, eu não chego na gordura. Não é porque o corpo tem preferência em utilizar a glicose, é que ela toma a frente. É a mesma situação do álcool. O álcool é tóxico. O fígado tem que detoxificar o álcool, o etanol e aldeído, pra célula utilizar como energia. Não é que o corpo tem preferência, mas quando o álcool tá presente, o corpo quer queimar mais rápido pra se livrar dessa toxina. Então, assim, não é que carboidratos são preferíveis, é que eles são energia primária. Se tem carboidrato na célula, queima de gordura fica pra depois. Então, manipulando insulina, você consegue tornar possível acesso à gordura. Só que aí vem o segundo ponto que eu quero que você analise. Hoje, as pessoas, né, são muito extremistas. Ah, antes comiam um monte de carbo, um monte de carbo, agora tem medo de comer uma fruta. Não é bem assim, entendeu? É sobre moderação e encontrar a sua individualidade nisso tudo também. Da mesma forma que antes a pessoa só comia carne magra, atum, peito de frango, clara de ovo, jogava todas as gemas no ovo. Eu era assim. Tinha medo de usar azeite em excesso, as calorias, e queijo gordo, e as calorias. Não, eu entendo. Só que agora as pessoas perderam a noção. Acham que é bacon à vontade, que é creme de leite à vontade, que é um monte de manteiga na comida, um monte de azeite de oliva, três cafés gordos no dia. Não, gata. Se você quer emagrecer, tem um autor que eu gosto muito. Que ele fala que se o seu corpo já tá gordinho, tudo que você precisa é baixar carboidrato. Agora, se você começa a comer duplicado, triplicado, em gordura, as calorias vão subir demais. Então, é ilusão falar que as calorias não importam. Elas importam, só que elas não são a prioridade. A prioridade é você primeiro comer melhor. Porque comendo melhor, com qualidade, você naturalmente vai tender a ajustar a quantidade do que você come. Entenda o seguinte. O obeso, ele não é obeso porque come demais. Ele come demais porque tá engordando. Porque praticamente tudo que ele come é carboidrato e esse açúcar no sangue elevado vai ser tirado dali e colocado na célula. Vai ter um sequestro de energia por liberação hormonal. Tirada essa energia do sistema, a pessoa fica com mais fome. Ele tá engordando porque sente muita fome. Então, ele não é o mesmo porque come demais. Ele come demais porque tá engordando. Ele sente muita fome porque tá engordando. Então, a causa principal não é calórica. É hormonal. É hormonal. E deixando essa insulina mais baixa. Você consumindo mais dos macronutrientes que realmente são essenciais. Quais macronutrientes são essenciais? Proteína e gordura. Carboidrato não é essencial. Proteína são os blocos de construção do nosso corpo. Gordura tem várias funções. É gordura boa, gordura natural, né? Mais ômega 3 na alimentação do que ômega 6. Produzir hormônios, revestir as nossas células, cuidar da nossa imunidade, transportar vitaminas lipossolúveis. Então, nas proteínas, tem nove aminoácidos que são essenciais. Essencial significa que se eu não consumir, vai faltar dentro do meu corpo. Certo? Então, toda proteína é digerida em aminoácido. Na gordura, tem ácidos graxos. Toda gordura vai ser digerida em ácido graxo, que também são essenciais. Que eu também preciso consumir, senão vai faltar dentro do meu corpo. Carboidrato não é um macronutriente essencial. Todo carboidrato, praticamente, pra resumir pra você, termina em glicose. O corpo realmente precisa de glicose. Só que essa glicose não precisa entrar pela boca. Se o meu corpo sentir necessidade, e o fígado, ele consegue produzir todos os dias mais do que o suficiente do que o cérebro precisa, do que as células renais precisam, do que algumas células no cérebro precisam também. Então, assim, como isso é possível? Através da gliconeogênese. Fazer glicose de novo, a partir de gordura, principalmente quando o corpo já tá treinado. Ou até através das proteínas. Mas, se o corpo tá certo adaptado, o corpo, ele é muito inteligente pra entender que tem muita energia na forma de gordura. E ele não vai ficar queimando o tecido ativo, musculatura, que é o que nos deixa forte pra seguir pra vida e tudo mais. Certo? Então, assim, comer melhor vai tender a ajustar a quantidade. E a gente tem uma evolução, né, que definiu toda essa alimentação. Quanto mais a gente se distancia do que a gente evoluiu pra seguir, mais os problemas na modernidade aparecem. Então, obesidade, gordura do fígado, diabetes, hipertensão, dislipidemia, né, perfilipídico todo bagunçado, Alzheimer, doenças metabólicas. Não é culpa da alimentação ancestral, e sim da refinaria do açúcar. E assim, não é só culpa, mas essa alimentação que ensinaram pra gente, que eu aprendi na faculdade, é um conceito que não funciona. Pode dar até um resultado no curto prazo, mas no longo prazo fica muito difícil de sustentar. Por isso que a maioria das pessoas até consegue emagrecer em um momento da vida. Só que depois volta a engordar além, volta a engordar mais. E outra, emagrecimento não é perda de peso na balança. Perder peso na balança é consequência de estar emagrecendo. Só que assim, ó, tem muitas estratégias que levam a uma perda de peso muito mais rápida. E aí não é só gordura indo embora. Tem a questão da desidratação, glicogênio, que quando a gente come muito carboidrato a gente fica retida. Musculatura também, principalmente no cenário de comer poucas calorias, mantendo a insulina alta. Você não consegue acessar a poupança, e com isso o seu corpo diminui as metabolizações e até te faz, né, perdendo tanto mais de massa magra. Agora, se você baixa a insulina e torna acessível usar a gordura que tá dentro do corpo, o corpo não precisa ficar queimando musculatura porque tem energia dentro do corpo. E aí tem toda essa evolução, entendeu? Por isso que eu quero que você entenda que emagrecer é perder gordura. E tem muitas mulheres que até perdem peso na balança, mas estão desidratando, né, estão desinchando, estão perdendo massa muscular. Eu já me vi isso na pele. Na minha primeira etapa de emagrecimento, eu perdi bastante musculatura. Como eu perdi muita musculatura, o meu corpo não ficou bonito. Perdi um tanto de gordura também, mas musculatura também. Eu fiquei menorzinha, mas o meu corpo não ficou bonito. Não ficou contornado. Não ficou definidinho. Hoje, com a estratégia que eu sigo nessa segunda etapa, desde 2015 na comida de verdade, olhando pro meu comportamento, treinando força, mantendo tudo isso como estilo de vida, eu consegui ter o resultado direcionado na perda de gordura, sustentando e até conquistando um pouco de massa muscular. Então a camada de gordura foi diminuindo e a pele foi tocando a musculatura. Com a musculatura presente e a gordura em menor camada, a pele toca melhor a musculatura e desenha o corpo. Por isso que eu quero que você entenda que tem como sustentar o peso na balança, por entrando uma emagrecidinha, até ganhando um pouquinho de massa. Ou às vezes você, tipo, subiu um quilinho na balança, mas vem perdendo gordura, e porque tá treinando, comendo proteína, acessando a energia que tá dentro do corpo, você consegue também ganhar um pouquinho de massa. O que importa é a sua composição corporal. Entre tá leve e tá bonita, eu tenho certeza absoluta que você prefere tá bonita. De nada adianta ter um número ali na balança se você se olha no espelho e não gosta do que ver. É muito melhor você se sentir mais bonita nas suas roupas, na sua própria pele, melhorar a autoestima, se ver poderosa. Entende? Faz sentido pra você? Então é isso que eu quero que você entenda. Tem que analisar todos esses pontos, né? Será que eu tô emagrecendo e tô analisando da forma certa? Será que eu tô acompanhando o meu resultado por balança? Será que eu tô comendo pouca caloria, mas tudo que eu como é granolinha, é torradinha integral, é barrinha de cereal? Ou eu já tenho essa base da comida de verdade? Então o primeiro ponto pra acessar a queima de gordura é começar a comer mais comida de verdade, tá? E eu não tô falando de não comer carboidrato, eu tô falando de desembalar menos e descascar mais. E só de você ter mais acesso a comida in natura, açougue, feira, naturalmente você vai consumir bem menos carboidrato. O problema dessas doenças da modernidade, o problema é o excesso. E a gente come excesso quando come farinha, quando come biscoito, quando come açúcar, quando come doce, produtos de pastelaria, produtos de panificação, os corredores centrais de supermercado. Você preferindo as periferias, mesmo que você coma uma fruta doce no dia, duas frutas doces no dia, algumas rodelas de batata, naturalmente você vai estar mais controlado em um carboidrato. Tem pessoas que já estão metabolizando muito mal o carboidrato, então quanto mais baixa eu conseguir ficar, melhor. E assim, ó, a melhor estratégia é aquela que de fato vai trazer o resultado que você quer. Então se eu tô com uma paciente diabética, a melhor estratégia é trabalhar com ela uma cetogênica. Eu preciso mostrar pra ela o que que é o melhor pro caso dela. Mas se ela não tá conseguindo, eu vou negociar com ela. Vamos soltar uma banana então? Então de repente vamos colocar aqui esse carminho do bem em um momento estratégico? É muito importante, sabe? dominar todas as técnicas. Porque quando você vai aplicar pro humano, pra humana, você tem que olhar e entender o que a pessoa precisa, com o que ela tá disposta a fazer, com o que ela quer fazer, com o que ela consegue fazer. Então é muito importante, sabe? Que a gente tenha essa conexão, essa relação de conversa tranquila. Poxa, Nútre, mas pra mim isso fica muito apertado, isso fica muito difícil. Nossa, vamos então começar aos poucos? Vamos desembalar menos e vamos de repente manter até o arroz e feijão por um tempo? Entendeu? Agora as pessoas que não estão diabéticas, não tem resistência de insulina, podem emagrecer comendo um pouquinho mais de carbo. Aí vem aquele ponto, né? A pessoa começa a ficar carbofóbica, mas aí ela não come uma banana, só que come muito queijo, muito amendoim, muita receita low carb, sabe? Muita gordura desnecessária. E come sem fome, gordura e gordura é gordura. Cara, em nenhum momento eu falo que as calorias não importam. Elas não importam, mas é o complemento da estratégia. Quando eu como melhor, eu vou estabilizar melhor o açúcar no sangue. Eu vou ter mais saciedade, eu vou ter menos fome. E naturalmente, eu vou conseguir comer menos. A tendência é essa. Só que tem algumas pessoas, né? Que pelo piloto automático, pelos impulsos, acabam comendo e nem presta atenção no que é fome. Será que eu só tô comendo com fome? Ou eu como porque eu tenho medo de esperar a fome chegar, eu como por convenção, por hábito, por fugas, esquivas. Então, é importante analisar isso. Comer com qualidade, que foi o primeiro ponto dessa conversa que eu trouxe pra você, que é comer melhor e não menos. Na verdade, eu quero que você coma até o suficiente. Eu vejo que a questão nem é comer duas vezes ao dia. Talvez você tá pensando que é isso que tá lentificando o seu emagrecimento. Mas não. É olhar o que você come e quando come, entendeu? Porque esse lance de comer de três em três horas também não é importante. É mito. Você não precisa de comer de três em três horas. Eu mesmo, eu faço refeição maior menos vezes ao dia. Então, como uma vez ao dia, duas vezes ao dia, às vezes três. Mas minha média são duas refeições. Não acho que o problema é a frequência. Eu acho que é a qualidade, quantidade e a regularidade. Então, anota aí esses três pontos. Qualidade, quantidade, regularidade. Então, eu quero que você melhore. Vai colocando qualidade. Vai entendendo que com fome você vai se alimentar e comer o suficiente. Sem fome, você vai respeitar a ausência de fome. Porque um corpo que tá gordinho, ele não precisa de energia. Deixa escoar. As minhas alunas do método XS, que é o método Show Efecção Fona, o meu método completo de emagrecimento online, elas falam, como diz a Nutri, deixa escoar. Energia no corpo só se transforma. Por isso que eu vejo e recebo muitas mulheres que já fazem baixo de carboidrato uma alimentação, mas assim, é high fat too much. É gordura demais. Começa a sobrantar a gordura. Não, calma aí. A gente comia, assim, a pelinha do frango, sim, mas não tinha manteiga e nem creme de leite e nem farinha de amêndoa e nem um monte de gordura concentrada, leite de coco, óleo de coco. Sabe? Então, assim, são gorduras naturais? São, mas na natureza a gente não teria esse contato com gordura concentrada. A gente comeria o coco, eu comeria a castanha e a castanha, ela viria dentro da casca e aí eu quebraria para comer uma. Logo eu vou desencanar porque, cara, dá trabalho ficar quebrando a casca. A gente compra o quê? Peladinha, temperadinha, é o caso do amendoim. Comer amendoim na natureza e quebrar a casca para comer, você compra peladinho, salgado e temperado, cara, é delícia demais. Então, tem coisas, tem alimentos, né, que mesmo que sejam comida de verdade, as pessoas perdem a mão, que é o caso de castanha de caju para mim. Se eu compro um monte de castanha de caju, antes eu deixava um monte de lanchinho, hoje eu entendo que eu não preciso de lanchinho, eu já estou, sabe, maturo o suficiente para conseguir esperar, fazer minha refeição ali, então assim, eu já me conheço. Mas antes eu lotava essa gaveta de lanchinho e ficava beliscando o dia inteiro. Meu emagrecimento ficou lentificado mesmo, eu até estava queimando gordura, mas a gordura da alimentação e não da reserva. Já teve um dia, eu lembro, que eu comi meio quilo de castanha de caju. Hoje, quando eu vou comprar castanha de caju, quando eu sei que é algo que eu perco a mão sim, eu falo, me dá isso aqui, ó, porque é o que eu vou comer. Do mesmo jeito, com amendoim temperadinho, com receitinha low carb, gente, é muito gostoso. Ah, mas não tem açúcar, tudo bem, mas o adoçante com a gordura leva a comer demais. O sal com a gordura também leva a comer demais. Queijo é delicioso. Tem um queijo que eu tenho comprado, um queijo Minas Padrão, que ele é tipo requeijão. Menina, cara, aquilo lá eu como sem fome. Castanha de caju eu como sem fome. Amendoim eu como sem fome. Queijinho, esse queijinho que eu estou te contando eu como sem fome. receitinha low carb eu como sem fome. Tem coisas que são saudáveis e eu como sem fome. E aí, comer sem fome é energia dentro do seu corpo que o corpo não está pedindo. Entendeu? E aí, energia no corpo só se transforma. Então assim, para quem já segue aqui, abaixa em carboidrato por decembro, consultório, as minhas alunas, nossa, no outro meu emagrecimento está travado. Eu já consumo 40, eu só consumo 40 gramas de carboidrato no dia, 50 gramas de carboidrato no dia. Será que a solução para eu emagrecer mais é baixar mais carboidrato? Aí eu peço para a pessoa fazer o quê? A anotação, o diário alimentar. Ela começa a perceber que ela come sim receitinhas sem fome, queijo sem fome, que ela tem fome emocional, que às vezes tem um surro também. E o corpo, ele não fecha a salva em 24 horas. O que você faz hoje cai na conta amanhã, o que você faz amanhã cai na conta depois. E assim vai somando, entendeu? Então assim, provavelmente é o excesso de caloria. E aí, olha só, não adianta de segunda, terça, quarta, quinta fazer uma economia. Chega sexta, sábado, domingo, ah, eu sou filha de Deus. E aí o que economizou não chega nem perto de um momento que se permite. Ah, já que eu vou abrir a sessão, eu vou pegar o pão, a batata frita, a cerveja e o sorvete. É só uma refeição livre. Tá? As pessoas já estão entendendo que ficar o dia inteiro, né, do dia do lixo é um estrago muito maior. É a mesma coisa virar pra mim e falar assim, cara, eu quero ir pra Grécia, só que sábado eu não faço economia. Eu acordo comprando tudo, 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 tudo e até dormir eu tô comprando tudo. No domingo, você concorda comigo que você atrasou pra caramba a tua viagem pra Grécia? Que você saiu comprando um monte de coisa, gastando um monte de dinheiro com coisas que nem faziam sentido pra você? Não tem esse pensamento fatalista. Mas mesmo em um momento, digamos que eu tire uma hora, eu quero ir pra Grécia, só que uma hora eu vou no shopping e aí eu saio tomando cartão de crédito, tomando cartão de crédito. O estrago, dependendo da velocidade, né, e do quanto eu me permito, vai ser bem bom, vai ser bem grande também. É a mesma coisa da exceção. A pessoa pensa, que que adianta pedir o refrigerante zero ou você tá comendo pão? Cara, economiza um açúcar ali do refrigerante normal, então, pelo menos, não que o refrigerante seja saudável, mas o normal é pior do que o zero. Vamos trabalhar assim, ó, no progressivo. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas, elas polarizam muito, entendeu? É muito extremo, tudo ou nada. Nossa, mas isso é químico. Eu sei, não esteja no escuro. Por isso que vida real, o que que eu vejo pros meus pacientes? No dia a dia, a gente não vai ficar comendo presunto, né? Vai ficar comendo salsicha. Mas digamos que você tá numa festa e tem cachorro quente, o melhor que você pode fazer se você tá com fome é pegar um molho de carne moída, um molho de tomate com salsicha. Por favor, não me entenda errado, mas assim, o melhor não pode ser inimigo do bom. Melhor do que ficar ali no salgadinho frito, nos pães, nas torradas, comendo um monte de açúcar, colocando açúcar pra caramba lá no teu sándwich, parando um molho de insulina, fica ali no molho bolonhesa, rápido que chega da pizza, fica na tábua de frios. Ah, o lanche ele é feito na chapa com óleo vegetal, eu sei, gata, com pão ou sem pão sempre vai estar no óleo vegetal, a tendência é essa. Economiza no pão, então, entendeu? A gente já sabe que o óleo é inflamatório e por ser inflamatório, você não vai ficar consumindo dentro da sua casa. Dentro da sua casa, você vai focar na comida de verdade. E aí, ó, na hora da exceção, seja seletiva, porque, gente, provavelmente é erro na regularidade, a pessoa faz dieta de segunda, terça, quarta e quinta. Você sabe também, ah, eu sou filho de Deus, ah, eu sou filho de Deus. É a mesma situação da viagem. Cara, se você sabe domingo eu comprar tudo que aparecer, eu vou atrasar pra caramba a viagem. Então, seu emagrecimento, provavelmente, ele tá lento, porque você esquece facilmente onde você quer chegar. Você troca facilmente o que você mais quer pelo agora, o agora passa e você adia o que você mais quer. Qualidade, quantidade, regularidade, gata. Esteja atenta, saia do piloto automático, picar tudo não dá, picar no automático não dá, traga o pensamento, mas eu vou comer isso aqui mesmo? Tá valendo a pena? É isso que eu mais quero? Prioridade, já é uma palavra que não tem plural, né? Não tem prioridades. Essas são minhas, não é prioridade, se minha prioridade é comer tudo, minha prioridade não é emagrecer, se a minha prioridade é emagrecer, a minha prioridade não é comer tudo, então eu vou precisar caprichar. E aí, olha só, não espere a ajuda de ninguém, porque ninguém vai te ajudar, esse sonho é seu, defende o seu sonho, aprende a ficar mais habilidosa, aprende a ficar mais forte, aprende a ficar mais atenta, aprende a defender o emagrecimento, eu quis muito emagrecimento na minha vida, por que que eu venho cuidando? Por que que eu dei adeus a feita de sanfora? Cara, porque ele é importante demais pra mim meu trabalho, então eu vou continuar cuidando, eu continuo cuidando daquilo que é importante pra mim. Se o emagrecimento é importante pra você, não esqueça onde você quer chegar, tenha visão cristalina, vai aceitar qualquer balinha, qualquer biscoito, qualquer salgado, não gado, seja específica, e na hora da exceção, já que, quanto mais entra, o estrago é maior, picar tudo não dá, eu de repente vou ficar com uma Heineken brincando, eu de repente vou tomar um sorvete artesanal, ou de repente eu falo assim, quer saber? eu quero é curtir as companhias aqui, ó, do momento, ver um lanche sem pão, não tô fazendo questão não, e me traz um refresinho zero que às vezes eu tomo, então assim, não tô no escuro, eu tenho clareza que o negócio não é saudável, entendeu? eu vejo que essa é a minha missão, não te deixar no escuro, iludir, achando que você tá arrasando e tudo mais, não, provavelmente tem erro, gata, tem erro, e assim, só pra finalizar, o nosso cérebro nos sabota demais, às vezes a gente tende a pensar no que a gente gostaria de estar fazendo, ou que a gente tá mais acertando do que errando, enxerga os erros, começa a perceber onde você pode estar errando, qualidade, exagero de quantidade, comendo sem fome, ansiedade, falta de regularidade, faz análise aí que eu tenho certeza que você vai começar a emagrecer, tá bom? Certo? Então assim, tô sempre compartilhando conteúdo pra você, eu sempre posto meus stories, eu faço lives, mulheres que querem ir pro próximo nível, eu tenho o meu método completo de emagrecimento, método XES, esteja atenta, esteja próxima de pessoas que querem o mesmo resultado que o seu, tá bom? Não vai cair no céu, não vai, mas o emagrecimento não vai acontecer por acaso. Espero ter feito sentido, que esse vídeo tenha feito sentido pra você, se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha mesmo, vamos ajudar cada vez mais pessoas, deixa um comentário aqui pra mim, me fala se você gostou, se eu fui clara, se foi útil pra você, combinado? Tamo juntas, e é só o começo, muito obrigada!